E aí, seus mitos! Sejam muito bem-vindos ao canal do JD do Cartola. Espero que todos tenham ido muito bem nessa primeira rodada, mas nós vamos falar agora de segunda rodada. O que fazer para escalar na segunda rodada para não perder cartoleta e sim ganhar, valorizar com o seu time na segunda rodada do Cartola. Então, vem comigo, vem com o JD, que nesse vídeo eu vou mostrar tudo detalhadamente para você, as melhores dicas, os jogadores principais em cada posição e sim, o grande capitão que será do nosso time JD do Cartola, principal e de valorização. Então, não deixe de acompanhar o nosso vídeo logo depois da vinheta. É isso aí, rapaziada! Estamos aí na segunda rodada aí. E detalhe, tá? Eu quero falar para vocês aí, eu vou estar passando o card aqui de como escalar na segunda rodada do Cartola FC para valorização, tá? Então, não esqueçam que é bem diferente das demais rodadas, ou seja, aqueles que desvalorizaram, a tendência é de não valorizar, continuar desvalorizando nessa rodada, não sei que vão muito bem nessa rodada, mas sim pegar aqueles atletas e jogadores que estouraram na pontuação aí, que valorizaram um monte aí, porque eles vão continuar valorizando, porque a tendência é valorizar. Isso por quê? Porque tem uma regrinha muito básica aí. O Cartola, ele não tem média nas três primeiras rodadas, então ele vai pegar, baseado na primeira rodada, a pontuação. Porém, ele vai fazer uma média entre a primeira rodada, ou pontuação que ele fez na primeira rodada, somando com a segunda rodada, dividido por dois para fazer a média, e aí sim ele vai pegar a primeira rodada para se balizar com essa média que ele somou nas duas rodadas. Ou seja, se aquele jogador que fez 15 pontos ali, ele já vai sair com 15 pontos, mas o que ele pontuar nessa segunda rodada aí, nem se fala. Galera, no card em cima aí eu explico direitinho como funciona. Bora escalação, bora rapidão, vamos lá então para a escalação. Aqui nós vamos começar com o esquadrão do ataque do JD, e nós temos aí então, boas opções de ataque aí, porém, nós vamos o que? Jogar para valorizar nessa segunda rodada. Então, o Gabriel Peck, custando quase 15 cartoletas, vai ser nosso primeiro jogador. O segundo jogador eu vou ter que pegar um pouquinho mais barato, mas também um jogador que valorizou bastante, que vai ser o Jacaré. Nós temos aqui o José Lopes, uma boa pedida aí contra o time do Vasco, também valorizando, assim como o Vanderson vai jogar contra o Flamengo. O Flamengo é um time que deixa jogar, então o Vanderson vai aparecer, vai ter muito espaço para o Vanderson jogar, custando 10 cartoletas. Assim como o Tiquinho Soares, o time do Bahia é um time que mais ataca, que mais faz gol nesse campeonato aí, mas também é aquele time que mais toma gol. Então, ele é um ótimo jogador aí, para daqui a pouquinho se pintar gol do Botafogo aí, o Tiquinho está participando. Assim como o Hendrick, que pode ter a capacidade de fazer gols aí, pontuar bem nessa rodada. Mas eu vou gastar 14 cartoletas aqui no Tiquinho, para o nosso time. Agora nós vamos para a Meiuca. Na Meiuca, então, nós temos ótima opção aí para pontuar. Nós temos aí para valorizar a Raniel, assim como o Eduardo. Matheus Fernandes, eu quero pegar o Matheus Fernandes aqui para o nosso time, porque ele pontuou bem, e não é tão caro, porque eu vou precisar fazer, sobrar dinheiro para conseguir contratar o restante do time, né galera? Então assim, nós temos um jogador do Grêmio, que é muito interessante, o Bitelo, porém, eu vou gastar um pouquinho menos cartoleta aqui, e eu vou com o Cristaldo do Grêmio. Assim como o Cristaldo do Grêmio, eu tenho aí uma bela opção aqui, o Alan Patrick está jogando fino da bola no time do Internacional. O Caleb está jogando muito bem também no time do Fortaleza. Bitelo eu já comentei aqui também, se tem mais algumas opções aqui. Temos que ficar de olho lá no Bruninho, do time do Bragantino, ele não está provável aí, mas provavelmente no meio da semana aí, a gente vai ter mais notícias. E então eu vou ficar com o terceiro meio campo aqui, o Caleb, para dar uma equilibrada aí no meio campo. Sobrando 46 cartoletas aí para o nosso time. Então aqui, eu não quero deixar de fora o João Pedro, para continuar valorizando. E uma segunda peça um pouco mais barata aí, pensando também numa valorização, eu vou com o René do Internacional. Na nossa defesa aí, nós temos o Kahneman, muito bom jogador, valorizado, custando nove cartoletas. os defensores do Flamengo, eu acredito que tomam gol do Internacional. Zé Ivaldo é muito bom jogador, porém o Fluminense está numa fase espetacular, acredito que não segura o SG. Nós temos aqui o Bruno Alves, que dá para fazer uma dobra ali, com o lateral, e vamos fazer isso aí então mesmo, o Bruno Alves, para fazer uma dobra ali junto com o lateral, o João Pedro. e nós precisamos, pessoal, do segundo, um segundo zagueiro. Nós temos aí o Nathan do Bragantino, sem potencial de gols, né? Nós temos aí o Gemerson, do Atlético Mineiro. E a nossa segunda opção, então, vai ser o Nathan, zagueiro do Bragantino, jogando contra o Cuiabá. Sobrando onze cartoletas, então, entre o goleiro e técnico, nós vamos tentar pegar um goleiro muito baratinho aqui. Então, nós vamos manter aqui o Lucão, no time do, do time do Bragantino, no gol. E para a técnica, sobrando oito, cartoletas e sessenta e oito. A gente teria a possibilidade aqui do Paulo Turra, porém, vai jogar contra o Fluminense, jogo dificílimo. Pedrinho Capixaba, Ivo Vieira, Renato Paiva, técnico do Corinthians, Fernando Lázaro. Eu vou com o Renato Paiva, do time do Bahia. De capitão, nós iremos de Tiquinho Soares, galera. Tiquinho Soares vai ser o nosso capitão, nessa rodada. E nosso banco de reserva, então, o pessoal ficou com o Everson do Galo, Alexander do Fluminense, Gabriel Xavier do Bahia, Daniel do Bahia e o Hendrick do Palmeiras. E aí, rapaziada, gostaram do nosso time aí? Um time legalzinho para a gente valorizar e um time legalzinho aí para a gente também pontuar nessa segunda rodada do Cartola. E também, deixa seu like, galera. Compartilhe. Por favor, se inscreva se você ainda não é inscrito. E, claro, sininho aí para receber conteúdo novo. Sempre que o JD aqui enviar conteúdo novo para você aí do outro lado. Galera, um grande abraço, que Deus abençoe. Fui!